Se você chegou nesse vídeo, significa que você quer aprender a habilidade de tráfego pago. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você exatamente o que é tráfego pago e vou te apresentar algumas opções de como você aprender tráfego pago sem precisar gastar dinheiro, você só vai investir o seu tempo de aprendizado até porque isso é trabalho e trabalho dá trabalho. Então eu não faço vídeo pra preguiçoso que quer tudo do piloto automático e, bom, se você já é velho da casa, você já sabe disso. Se você é novo, seja bem-vindo aqui, a gente manda real mesmo. Então eu vou te passar todo esse passo a passo depois da vinheta. Salve, salve, moçada! Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo e hoje vamos falar aqui sobre como você aprender tráfego pago do zero sem gastar dinheiro, somente ali com o seu tempo, investindo o seu tempo de estudo e de prática. Antes da gente começar, já quero pedir seu like aqui se você é novo, se inscreve no canal também e ao longo do vídeo, qualquer dúvida, qualquer comentário ou sugestão pode colocar aqui embaixo que a gente responde todos. Inclusive, eu queria que você mandasse aqui abaixo qual é a sua área de atuação. Por quê? Porque pode ser que eu já tenha um vídeo aqui no canal que seja de tráfego pago específico pro teu nicho, eu tenho vários vídeos aqui sobre nichos específicos, então se tiver, a gente já te manda o link e se não tiver, vai ser uma sugestão pra nós produzirmos em 2024 um vídeo específico pra você. Então, fica à vontade pra mandar aqui embaixo no seu comentário de qual área de atuação você é pra que a gente possa produzir um tráfego pago para sua área específica, tá bom? Bom, sem mais enrolação, o que é tráfego pago? Eu sei que tem muita gente já que conhece, já tá bem popularizado, mas vale a pena você entender isso daqui. Tráfego pago nada mais é do que você pagar pra ferramentas, né, em sua grande maioria as redes sociais. Então você tem a meta, né, que é a dona de tudo, Facebook, Instagram, WhatsApp e tal. Você paga pra ela pra que ela possa exibir as suas publicações pra pessoas que você seleciona quais elas são. Então você pode colocar que você quer mulheres de tantos a tantos anos que estão localizadas em tal cidade e que possuem interesse nisso, nisso e naquilo e botar o seu anúncio pra aparecer pra essas pessoas. Basicamente, você paga pra ferramenta pra aparecer. Isso também acontece no Google quando você pesquisa e aparecem aqueles anúncios na resposta. Isso também acontece no YouTube, talvez você tenha visto um anúncio antes desse vídeo acontecer. Ele também é feito da mesma forma, né, no caso o Google é dono do YouTube, então tem a plataforma do Google e tem a plataforma do Meta, que é dono do Facebook e Instagram ali dentro. Então você tem essas duas plataformas, existem várias outras, mas como esse aqui é um vídeo pra iniciante, vale a pena você focar exclusivamente nessas duas e as demais aí ficam pra você aprender mais no futuro. E bom, pra começar, por que você deveria aprender tráfego pago? Por que você deveria entender como tudo isso funciona? Por dois motivos, basicamente. Um, provavelmente você vai se encaixar em um desses dois, né. O primeiro, ou você é um empresário, você tem um negócio e você precisa vender mais. E se tem uma forma de vender mais, essa forma é você divulgando, fazendo publicidade. Só que a publicidade offline, ela é muito cara ou ela é muito inacertiva, né. Então, ah, vou entregar panfleto no Sinal. Pô, quantas pessoas ali no Sinal vão realmente se interessar por aquele panfleto? Não que não funcione, sei que tem gente que faz isso daí, eu acho que não funciona, mas é mais opinião, né. Não tenho dados pra te provar que não funciona. Então tem gente que faz e diz que dá resultado, mas, pô, entregar panfleto no Sinal tem uma taxa de assertividade muito baixa, onde as pessoas, basicamente, vão ignorar aquilo ali, aquilo ali vira lixo. Sem falar no custo. Quando você pega a mesma grana de um milheiro ali, de panfleto, mais uma diária de uma pessoa pra entregar, você vai gastar uns R$1.000, R$1.500, você coloca isso em tráfego, você consegue fazer a mesma publicação, o mesmo flyer, aparecer pra pessoas, pro mesmo tanto de pessoas, só que com mais qualidade de assertividade. Significa que você vai vender um horror de dinheiro? Cara, com R$1.000, você acha mesmo que você vai vender um milhão? Provavelmente não, né. Vamos entender aí como é que funciona essa lógica de investimento e retorno, né. Não existe essa de investir mil e voltar a um milhão de reais, né. Então, entenda aí e coloca os pés no chão. Então, provavelmente, ou você é um empresário que precisa vender mais e vai utilizar dessa ferramenta, ou você é uma pessoa que quer trabalhar com isso, né. Porque hoje, tem muito empresário que até aprende, mas não quer fazer. O que eu acho louvável e inteligente, né. Você não vai usar o seu tempo pra fazer isso. O ideal é que você aprenda, mas mesmo assim, contrate alguém. Aprender pra, obviamente, saber orientar e cobrar essa pessoa, mas é recomendado que você delegue isso, né. Então, não é interessante que você, dono da empresa, fique a vida inteira fazendo seu tráfego pago. Então, do outro lado, tem esse profissional, que é o gestor de tráfego. Em alguns casos, pode ser uma agência, alguma coisa do tipo, que tem esse profissional alocado dentro da sua equipe. E esse profissional de gestão de tráfego, ele é a pessoa que opera as ferramentas, que entende das ferramentas pra poder fazer aquilo que é necessário pra ele, né. E, basicamente, existem três níveis desse profissional, tá. Então, se você é empresário, é importante você saber isso, pra saber o quanto cada um deles custa e o que cada um deles te entrega. E se você quer ser um gestor de tráfego, você também tem que entender esses três níveis. Os três níveis são júnior, pleno e sênior. E qual é a diferença entre os três? Os três têm domínio técnico da ferramenta, eles entendem como a ferramenta funciona. Eu aposto como você, do outro lado aí, esse ano, só a minha empresa, só do meu bolso, eu investi 1,8 milhões de reais em tráfego pago, tá. Então, eu falo com muita propriedade sobre o assunto aqui. Não tem nada da ferramenta que eu saiba que você não sabe. Não tem segredo, não tem funil secreto, não tem botão escondido, não tem segredinho. Tudo que eu sei da ferramenta, eu que gastei 1,8 milhões de reais esse ano, com tráfego pago esse ano de 2023, não tem nada que eu sei que você não saiba. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe tudo. Principalmente se você é iniciante, você sabe sim. O segredo do sucesso não está na ferramenta. Ponto, já estou te afirmando isso aqui. Tanto o júnior, quanto o pleno, quanto o sênior, sabem usar a ferramenta. Ponto. Isso não é o problema. O que é a diferença entre os três? Para o júnior, você tem que dizer para ele o que você quer e como você quer. Então, se eu pego você que é iniciante, eu tenho que dizer para você o que eu quero. Imagina que eu sou empresário, eu tenho uma, sei lá, clínica odontológica, eu vou passar para você e vou te falar, ó, eu preciso que você faça uma campanha para o público assim, 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 assado, com essa comunicação, falando sobre esse produto. Geralmente, o júnior, ele não sabe montar estratégia. Isso é uma estratégia, isso é basicamente uma estratégia. Você dizer quem é o público, qual é a comunicação, qual é o orçamento, pronto, você montou uma estratégia. Normalmente, o iniciante, ele não consegue montar, né, o júnior, ele não consegue montar uma estratégia. Júnior, geralmente, é um profissional com menos de cinco, seis meses ali de atuação no mercado. E não é só o tempo que define isso, tá? Talvez ele trabalhou durante três meses, mas investiu muita grana, cuidou de muito orçamento, então ele deixa de ser júnior, né? Então, o júnior, ele sabe tudo tecnicamente, mas ele não sabe montar essas estratégias, tá? O pleno, né? Ah, e detalhe, o júnior, você vai, no máximo, ganhar, tipo, mil reais por cliente que você tiver, tá? Não passa disso, tá? Mil, mil e cem, mil e duzentos reais. Menos do que isso, cara, nem adianta você querer cobrar. Não faz sentido, porque nem mesmo o estagiário cobraria esse valor. O estagiário é, mais ou menos, esse mesmo preço, né? Então, pô, empresário, para de achar que você vai pagar quinhentos reais no gestor de tráfego e vai dar resultado. Não vai, você tá jogando seu dinheiro fora, é melhor nem contratar. Paga o cara bem, para o cara poder reinvestir em curso, para o cara poder ficar melhor também, porque, pô, senão você for ficar pagando quinhentos contos para o cara, o cara não vai ter nem o que comer. Como é que ele vai dar resultado para você, né? Então, é bem importante você lembrar disso. O pleno, né, júnior, pleno, sênior, o pleno, ele já é diferente. Ele, você só precisa dizer o que que você quer. Você fala assim, ó, ó, eu sou uma clínica e eu quero vender lentes em resina para pessoas de tal cidade. Basta você dizer isso para o pleno que o como ele vai saber fazer. Ele vai falar assim, cara, eu vou colocar esse público, essa segmentação, eu vou fazer um anúncio assim, inclusive grava um anúncio. Ele vai te dar já um pouco mais de ordens, né? Geralmente o júnior, ele faz tudo o que você quer. O pleno, não. Ele vai discordar de você, ele vai falar assim, cara, mas esse não é o melhor caminho, o melhor caminho é por aqui. Se você ouvir isso de alguém, pode saber que você está conversando com um pleno. Já o sênior, ele é um pouco diferente ainda. Ele vai um pouco mais além. O sênior, você não precisa dizer nem o que e nem o como. Basta você dizer o problema. Fala assim, ó, meu problema é chega a gente no meu WhatsApp, mas minhas vendedoras não convertem. Você pode dizer só isso para ele. E o sênior vai montar uma estratégia baseada nessa informação. Ele não, você não precisa dizer qual é o público, qual o produto, qual isso, qual aquilo. O que ele precisar de saber, ele vai te perguntar, inclusive. O sênior é aquele que você só manda o problema. E detalhe, cara, você não contrata um sênior hoje, é impossível você contratar um sênior hoje por menos de 5 mil reais mensais. Você não contrata, nem adianta. Então se a sua empresa quer ter um gestor de tráfego sênior, você vai ter que gastar mais ou menos esse valor aí só com mão de obra. Já o pleno, você vai gastar uns 2, 2, 200 com ele, mais ou menos. Enquanto o júnior, você gasta de mil a mil e pouco. Então você que é o profissional já sabe mais ou menos quanto que você pode ganhar. E você que é o empresário já sabe quanto custa cada tipo de profissional. Agora, como aprender essa parada simples a gastar? Com o curso. Agora eu estou falando com pessoas, com os mesmos públicos. Estou falando com ou você é o empresário, que quer aprender de graça, ou você é o gestor de tráfego. Então eu vou fazer duas explicações de como você aprender de graça. Primeiro, empresário. Cara, para você aprender sem gastar concurso, é interessante que você faça os cursos das próprias plataformas. Hoje, o Google oferece, tem um site que chama Procura Certificados Google ADS. No Google o que você vai achar. Está lá os certificados, está lá tudo bonitinho. Você vai lá e consegue fazer os cursos do próprio Google. Ele te entrega o curso de graça e você ganha a certificação no final. O Meta também tem. O Meta tem. A edição vai colocar escrito aqui na tela. MetaBlueprint. Vai estar escrito na tela aqui. Você pode buscar no Google MetaBlueprint e ele também vai ter um curso de graça para você. Só que a certificação é paga, mas o curso em si é de graça. Ou você pode, se você é dono de uma loja de tal nicho, você pode procurar aqui no YouTube. Tráfego para, sei lá, loja de roupas. Você vai encontrar um vídeo em específico. Tem um meu, inclusive, falando sobre como fazer tráfego para você. E aí você pega e desembolsa ali mil reais para você anunciar, para você aprender. Não adiantar, vou colocar aqui cem reais. Você não vai aprender nada. Desiste, nem bota essa grana. Ah, mas eu não tenho mil. Então não faz. Não faz. Você pode aprender de graça, mas para fazer não tem como. O nome é tráfego pago. Você só não vai gastar para poder aprender. Rodrigo, como eu defino se eu vou fazer Meta ou se eu vou fazer Google? Primeira coisa, o seu serviço é um serviço de desejo ou ele é um serviço de urgência? Tipo, por exemplo, você precisou trocar o chuveiro. A pessoa precisa trocar o chuveiro. É um serviço de urgência. Ela vai procurar encanador, sei lá, tipo, marido de aluguel no Google. Então, geralmente, quem vende serviços de urgência vai trabalhar com o Google. Quem não vende serviços de urgência, tipo, por exemplo, igual eu falei, lentes em resina, você não vai trabalhar com o Google, porque você vai trabalhar com desejo, com interesse. Então você vai pelo Meta. Para o gestor de tráfego já é um pouco diferente. Por quê? Você pode trabalhar para aprender, tá? Só que não é trabalhar de graça. Por favor, gente, está entrando em 2024, esse negócio de trabalhar de graça não existe mais. Teve um tratado, acho que foi em 1888, que já tirou isso aí. Isso aí não existe mais no mercado, tá? Acho que foi em 1888 que isso aí passou, acabou. Mas como que você pode fazer? Primeiro, não trabalhe de graça para empresário, para dono de negócio. Ah, vou fazer seu tráfego aqui e se der resultado você me paga. Ele não vai te pagar no final. Não vai. Porque você não vai conseguir dar resultado. Porque você está começando agora. Então, qual é o melhor caminho? O melhor caminho para você é você entrar numa agência de marketing digital. Os meus alunos mesmos, eles contratam, sei lá, eles devem contratar uns 10, 15 de gestores de tráfego por mês. Isso, todo o meu grupo ali de agências, acho que são 120 agências que estão na minha mentoria hoje, eles contratam gestor de tráfego o tempo inteiro. Eles estão sempre contratando gestor de tráfego. Lembrando que se você é júnior, preço de júnior, etc e tal. Mas, assim, aqui no caso você vai ganhar, tipo, sei lá, uns bilhões de ajuda de custo ali. Só que um ponto muito importante é você fazer um compromisso com esse torno de agência. Não adianta você ir no direct e falar, me deixa trabalhar de graça para você. Ele não quer você trabalhando de graça para ele, porque de graça você não tem vínculo. Se você não tem vínculo, você pode sair a qualquer momento. Por que o cara vai contar com você desse jeito? Não, tem que combinar um salário, ele tem que te pagar. O que você vai fazer da contrapartida é, cara, ó, eu estou começando agora, eu quero ganhar o salário mínimo da tua agência e eu quero trabalhar para você pelo menos 6 meses. E você pode fazer um contrato comigo que se eu sair antes dos 6 meses, eu pago uma multa para você de duas vezes o meu salário. Pode propor isso para ele, isso vai te passar muito mais credibilidade. Então como é que você vai fazer? Você vai chegar no dono da agência, você pode procurar na sua cidade. Agência de marketing digital perto de mim, entra em contato com o dono. Fala, opa, tudo bem, cara, eu estou estudando sobre tráfego pago, eu quero trabalhar na sua agência, eu aceito o salário que você quiser me pagar, eu quero que você me pague com curso, conhecimento, para que eu possa aprender e me desenvolver. E eu me comprometo a trabalhar para você por pelo menos 6 meses. Dito isso, se você quiser fazer um contrato comigo, onde se eu sair antes desse período, eu te pago uma multa de duas vezes o meu salário. Proponha isso para um dono de agência, para ver se você não consegue um emprego. Na hora você consegue um emprego. E aí você vai lá e ele vai te passar cursos, vai te ajudar e tudo mais. Ah, não é todo mundo que vai ajudar. É a vida, irmão, vai para o próximo, liga em 10, 15, agência, você não quer trabalhar, não preguiça. Pô, se você quer trabalhar, você tem que correr atrás. Então você vai lá e aí você vai trabalhar na agência. Na agência você vai ter contato com vários profissionais de marketing, você vai ter acesso aos cursos, que geralmente o dono de agência já compra muito curso, então você vai ter acesso ali para você poder assistir. E você vai aprender já no campo de batalha com outras pessoas que já estão à sua frente. Essa é a melhor forma de você aprender, se você quer ser, por exemplo, um gestor de tráfego. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, como aprender tráfego pago de graça em 2023. Na verdade, em alguns casos até sendo remunerado por isso. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.